Fala galera, bem-vindo ao canal O Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas, de perfumes de nicho, tá? Hoje aí, casa Profumo Roma, casa italiana, casa que tem concentrações em seus perfumes aí de 43%, são verdadeiros óleos de perfume, extrato do extrato, muito oleoso, perfumes bomba, perfumes tanto os mais leves quanto os mais fortes, são perfumes muito fortes, verdadeiros sumos, extratos aí, bem oleosos, fixação não é 10, é 11, projeção não é 10, é 11, estamos falando de uma perfumaria de nicho consagrada, tá? Italiana, o jogador da casa aí nada mais é do que Aquaviva, o perfume mais forte de limão aí do mundo, tá? Perfume lançado aí em 2006, pela casa Profumo Roma, a fragrância Contencera da Virgina, limão verdadeiro de Amalfi, Simprestre e Laburno, o que acontece aí quando você explode essa bomba de limão aí na tua pele aí, você é tomado por um aroma oleoso, brilhante, denso, extremamente concentrado, afiado e 200% natural, como se batesse o suco do limão, e fizesse um extrato do extrato, e colocasse dentro da garrafa e você se perfumasse, isso enche uma sala, isso, isso é muito forte, uma verdadeira bomba de limão, uma ódio ao limão, o jogador principal aqui é o limão de Amalfi, isso é tão forte que uma vez, tem quatro borrifadas nos corredores da empresa, meu cheiro perdurou por horas, marca território, essa explosão inicial, ela dá uma semi-acalmada, porque ela só acalma aí na terceira, na quarta hora, tá, mas ela dá uma semi-acalmada, e eu já sinto um toque amadeirado por trás chegando, dali seus 10, 15 minutos, que eu se empreste, junto com o cedro, que faz lembrar aí, você debaixo de uma árvore de limão aí, tá, E as horas vão passando, o limão de Amalfi é sempre o jogador principal, junto com esse tom do cipestre, e esse cedro, um leve toque herbal e amadeirado, tá, esse cedro, sempre presente, sempre intenso, perfume não é complexo, é um perfume linear, tá, comum, limão, tá, limão de Amalfi, bem concentrado, extremamente concentrado, na verdade, são perfumes lineares, mas com projeção bestial, dando esse toque de limão, um aroma amadeirado por trás, extremamente versátil, não é clássico, nem é muito casual, acho que fica meio termo, uma referência aí, é o Adriano Absolu, Delique Gotal, né, só que, Adriano Absolu aí, seria um perfume diluído, né, seria um aqua viva bem diluído aí, muito diluído, desempenho não chega nem perto, sinto um toque de lábano, né, então, um leve toque de resina aí, só pra confortar, tá, não chega a ser sabonetado, mas, vagamente, dá uma, de remédio, alguma forma aí, um tom revigorante, de sabonete, tá, mas, só um toque mesmo, projeção do perfume, nota 11, tá, nota 11, uma bomba de limão de amalfe, extremamente natural, tá, é, só não considero tão sofisticado, tá, não é tão sofisticado, linear, mas, é, muito natural, muito natural, muito natural, linear e natural, então, 4 horas de projeção, fixação, mais de 13, 14 horas aí, então, nota 11, perfume aí, é, versatilidade 11 também, semi-formal, formal, casual, desde 17 anos aí, 15 anos, até 50 anos aí, é, perfume de uma versatilidade enorme, nota 11 na versatilidade, rastro, prungência, desempenho, aroma, então, só gostaria que fosse mais sofisticado, então, é isso aí, é, casa, profumo, aroma, perfumes bestiais, altamente concentrado, 40% de óleo puro, verdadeiros extratos, verdadeiras bombas, essa foi a resenha de aqua viva, o melhor perfume de limão do mundo, e o mais forte, um abraço, e até a próxima, uma vez na perfumaria de lixo, sempre na perfumaria de lixo, valeu! Tchau, tchau!